Sexta-feira, 10 de novembro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta desde a abertura. O índice tanto acompanha o viés positivo em Nova Iorque, quanto repercute os números do IPCA de outubro, divulgado nesta manhã. A inflação brasileira subiu 0,24% em outubro, menor que no mês anterior. É o quarto mês consecutivo de alta do IPCA, que acumula 3,75% este ano e 4,82% de alta nos últimos 12 meses. O índice ficou abaixo das projeções na comparação mensal e anual. O IPCA mostrou que as passagens aéreas ficaram quase 24% mais caras em outubro. As ações da Gol e Azul registram alta firme diante dos números e as ações ficam entre as maiores altas do Ibovespa. As mineradoras e siderúrgicas ajudam na valorização do índice diante do avanço de pouco mais de 1% do minério de ferro em Singapura. A temporada de balanços também influencia na sessão. O IRB registra ganhos após reportar lucro líquido de quase R$ 48 milhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de quase R$ 300 milhões do mesmo período em 2022. Em contrapartida, a LocalWeb fica entre as maiores quedas do Ibovespa, apesar de ter revertido o prejuízo do ano anterior no terceiro trimestre. A lojas Renner é outro destaque de baixa no Ibovespa. A varejista registrou lucro líquido de R$ 173 milhões no terceiro trimestre, queda de 33% ante o mesmo período em 2022. Fora do Ibovespa, a Energiza opera em forte alta, em reação ao lucro líquido de R$ 688 milhões no trimestre, alta de quase 46% na comparação anual. Na avaliação do CIT, a companhia reportou números acima do esperado em todos os segmentos. E a ação está bastante barata. Os papéis da C&A disparam, apesar da companhia ter registrado prejuízo de R$ 44 milhões no terceiro trimestre. Ainda assim, a perda foi 28% menor que a do ano passado. Investidores também repercutem o crescimento anual de 40% do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, que totalizou R$ 195 milhões. Por outro lado, a Caixa Seguridade recua diante do rebaixamento do CIT, que cortou a recomendação de compra para a neutra. O preço-alvo caiu de R$ 11,90 para R$ 11,30. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui nesse vídeo. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. Bons negócios e bom fim de semana!